Ainda vamos ganhar uma aí pelo menos mano, nós está tomando um piau, rapaziada, vamos ganhar uma pelo menos mano, nós está tomando um piau para os cara Tomando um piau, piau Para esses caras mano, o que está acontecendo minha tropa, o que está acontecendo Fala comigo minha tropa Quem está com esse fogo aí? Ai, nem vi Nem vi o cara Tem um alpeiro ali, bem na neve Meu nome é da fumaça Snow, estava tentando lembrar como a palavra neve Coisa mais fácil do mundo, snow Será que a... Não, pausa não mano Vai vir uns caras postes Valeu Somou com o certinho Boa, só segurar agora que nós ganha pelo menos uma hein mano, até que enfim Só segurar, segura, não se expõe não Se expõe não, tropa Tá, costa Os dois, os dois Peguei um e fui valorizar Só segura mais um pouco marinho Aí, boa Ganhou pelo menos um Amém